Fala que daqui aqui, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, e no vídeo de hoje eu tô trazendo pra vocês mais uma gameplayzinha de League of Legends, caras, e dessa vez, mano, eu tô trazendo pra vocês uma parada diferente de novo, mano, já um tempo atrás eu trouxe a skin do Dragão Infernal pra Ine, e hoje eu tô trazendo a skin pra vocês da Pool Party Ari, Pool Party Ari, enfim, é a skin curtindo o verão da Ari, tá ligado, customizada. Mano, eu não sei, eu acho engraçado, na verdade, que, tipo assim, a Thumb, a miniatura dessa skin é linda, mas em jogo, velho, olha isso, é meio estranho, principalmente essa bola que deu, tá? Mas vamos lá, mano, vai ser divertido, tá ligado? Mano, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito o apoio de vocês nos últimos vídeos do canal, principalmente do Gelux, muita gente tá chegando no canal, então sejam muito bem-vindos a todos aí, tudo bem? Então, é isso, vou lembrar de vocês também, vou lembrar de vocês não, vou lembrar de vocês, de vocês também vou lembrar, mas vou lembrar vocês, deixarem sempre um gostezinho no vídeo aí, pra vocês não esquecerem, tá ligado? É muito importante, e ajudar muito o canal, e pra vocês se inscrevendo também, porque, mano, aí vocês ficam a parte de tudo aqui, tá ligado? A parte de tudo, a parte, a parte de tudo, é, isso aí. E é isso, mano, e ativa o sininho também, porque é bem importante, às vezes o YouTube dá uma vacilada aí e não envia pra tu, então é bom você ficar sempre recebendo tudo aí, tá ligado? Mano, então vamo lá, ó, o Qzinho, a parte da área, graciosidade, vastaia, quando eu atinho o campeão duas vezes, com qualquer habilidade, eu ganho um full speed É, meu Qzinho, eu jogo essa orb aqui pra frente, já me bateu, maluco, eu já bato... Ah, cara, o bom, na verdade, só apontando aqui, né, é que essa skin pull party, tipo, na teoria, ela tacaria água, né? Mas é interessante, porque o ataque dela já é azul, então meio que parece que é água mesmo, assim, dá uma disfarçada, então é legal, eu achei interessante isso, eles não precisavam mudar partícula nenhuma, tudo mais, porque já aparece isso mesmo, tá ligado? Cara, achei interessante, que da hora, achei ruim não, papo reto. Ah, bom, o Qzinho dela, eu jogo essa orb daqui, o orbzinho é pra frente e pra trás, ó, ué, pera! Mano, a, 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 a almofada, olha, olha as ideias, mano, a bolinha de praia, ela chega na minha mão antes do meu Q voltar, velho Meu Deus do céu, não tá sincronizada, vou tacar de novo pra vocês dar uma olhadinha, mas olha só, se liga, presta atenção no, ó, no, na bolinha tá na minha mão, tá? Tá na bolinha, laranja da minha mão, ó, vou irritar aqui o Zed, aqui ó, a bolinha já tá na minha mão de novo, e não, não, porque não voltou, velho Que bagulho tosco, mas cara, tipo assim, não é nada profissional, essas skins custam, tá ligado? Então eu acho que, deixa eu ver, eu não vejo nenhum problema em tá assim, tá ligado? Mano, é a bagulha pra gastar o nome mesmo, tá ligado? Não é isso, velho Então eu tô achando engraçado, quero ver se muda alguma coisa no Charme, se o Charme fica azul ou uma parada assim Ahn, mas vamos ver, vamos ver, ô meu pai, tô falando que nem minha cara também, né? Jesus Ahn, bom, meu W Eu, basicamente, tenho, surgem três esferas ao meu redor, e elas dão dano nos inimigos mais próximos, tá ligado? Tipo assim, ó Show Ahn, meu Ezinho, eu jogo um Charme numa pessoa E aí a pessoa, ela toma Charme, né? E aí ela começa a andar na minha direção Sem nem perceber o que tá acontecendo, entendeu? E aí elas ficam essa parada mesmo E minha ultimate eu tenho três dashes, que dão dano no contato também E eu acho que é isso, tá ligado? A área é eu acho que é isso Aí as rolinhas, rapaziada, eu peguei e ia pro Manitoclacial Pra gente ter um auto-ataque um pouco melhorzinho, tá ligado? Não um pouco melhorzinho, mas pra gente ter um auto-ataque que dê um CC adicional Uh, ele me acertou tudo agora Deixa eu bater nele aqui já pra dar o slowzinho Cara, esse pacote vai ter que virar em mim, velho Brabo! É isso, velho É muito isso, velho Será que ele me ajuda a puxar? Humilde demais, velho Tipo, como o recalho nesse momento aqui do jogo é bem mais acelerado do que o costume Eu pedi ajuda pro jungler pra gente ajudar a puxar, velho Pog! Pog! O Zed flechou, tipo, ele vai ter flash ao mesmo tempo que eu, basicamente A gente mexeu os 2 spells ao mesmo tempo, tá ligado? Então isso já é interessante Porque isso quer dizer que, tipo, eu não vou ficar nas vantagens Em relação a ele, tá ligado? Então vai ser muito útil pra gente, mano É... e também deixar a lei no free gank pra Evelyn poder voltar o momento que ela quiser, né? Isso é bem... isso é o mais interessante de tudo, se pá Ahn... show! A pro Manitoclacial, pra gente ser um pouco... eu vou fazer a build de gelinho, tá ligado? Porque eu acho que é muito mais forte nesse game Já que, tipo, o Zed vai voltar bastante Jard é um campeão bem ativo Eu acho que o gelinho vai ajudar muito A gente tentar, tipo, pegar os caras da rotação e tudo mais, tá ligado? E até descobrir a rotação deles com a... com as sombras gêmeas, tá ligado? Então vamos nessa Eu também peguei o calçal dos mágicos Pra gente ter um custo um pouco reduzido na hora da gente ir fazendo essas compras Principalmente com a bota de máscara e pen e tudo mais, né? Ahn... eu acho que isso é muito interessante pra gente Porque... cara, eu não sei formar diário Eu vou ser sincero pra vocês, tá ligado? Eu acho que dá pra ver isso pelos 18 a 25 de farro, né? Eu acho que dá pra ver Mas eu não sei formar muito bem diário, não, mano Então... é muito interessante eu pegar essa runinha pra mim Porque isso me garante... É... uma boa parada, tá ligado? Ele tankou a torre e tankou meu Qzinho ainda Dá-se louco Ramelou no missão, parceirinho Ai, eu não quero arrumar o bagulho dele Cara, eu tô tentando muito desviar do bagulho dele Sendo que o bagulho dele não tá tendo dano assim, não Então eu acho que eu posso parar de fazer isso Tentando tankar um pouco a mais Só pra eu não ramelar tendo assim no farm Porque eu tô perdendo muito sucesso à toa, velho Mas tá de boa, tá ruim não, velho Quer dizer, tá ruim sim, mas enfim Vocês entenderam esse pai, que bagulho Ahn... eu não vi onde é que o Dragon apareceu pela última vez Então eu não tenho noção da rotação do cara O que eu vou fazer é... eu vou andar pro top Do que o Kevin tá topside E eu vou tentar guardar essa rotação aqui do cara Então se ele passar por aqui a gente vai conseguir perceber Show? Ahn... eu também peguei Minion Dematerializer Porque... como... tipo, a gente vai fazer uma... uma build Que meio que priva um pouco a gente de ter AP, tá ligado? A gente ter o Minion Dematerializer já dá bastante Porque inicialmente a gente pega mais XP... a gente pega XP mais rápido Nossa, eu peguei G agora ferozmente, viu? A gente pega XP mais... caralho! Não consigo falar! A gente pega XP mais rápido... foi XP mais rápido Porque... quando a gente explode o Minion assim, insta Ele meio que morre direto, né? Ih, papai... ahn... eu cancelei o auto-ataque Se eu não tivesse cancelado eu acho que ele tava morto, velho Acho que ele tava muito dead Ou não, né? Não sei Vem cá, irmão Ahn... Tá maluco tu, parceirinho? Já vou voltar no meu mid Cara, eu vou nisso aqui bem tranquilo, na real Tá, eu não vou voltar nele não, velho Não sei se eu posso voltar, na real, nele Porque... eu não sei se ele vai ter combo, tá ligado? Então, se eu ulto no cara Gasto minha ult, ainda mais que eu unto no Zed E perca o meu combo assim, é meio... Meio bosta Meio ruim pra gente Aí a gente fica meio desprotegido, tá ligado? Aí o cara tem free Ele tem uma posição muito gratuita pra combar a gente quanto ele quiser, tá ligado? Então eu não quero evitar um pouco isso O menino morreu, o menino morreu, o menino morreu Tá bom, vou só sair aqui agora É isso Estamos tranquilos Estamos nos tranquilos Cara, o Zed gastou-te dele também Então a gente tá bem even nesse sentido Opa, eu fecho isso, eu fecho isso, eu fecho isso pra caralho O Java só vai dar o combo pela parede, né? Ele não tem um bot assim, é Então... Não tem muito o que fazer ele mesmo, não Suable, suablecito Ah, não tem uma pink aqui, você não quer tirar pink, não? Eu tiro a pink então, dá uma XP, fica sem coisa Entendeu ou não, parceiro? Entendeu ou não? Deixa eu botar lá pro Mitch que ele tá puxando a wave agora Eu tô com menos charme com o cara, então eu tenho que... Focar um pouco mais nesse teste aí, tá ligado? Ele tá começando a ficar com vontade de farm Estava com 46 já Cara, eu não consigo acertar um charme no cara É impressionante Até agora eu acertei quantos? Zero, né? Um total de zero Fui incrível esse meu total de zero charme que eu acertei no cara Show Tô gastando muita mana Então eu tenho que maneirar um pouco nisso também Mas tá tranquilo Eu também peguei... Ah, e o Minion Dematerializer Além de pegar XP mais rápido Que eu tava tentando falar mas não conseguia Nem por um milagre A gente também consegue... O que é, cara? A gente também consegue... É... Tipo, limpar a wave melhor, tá ligado? Então eu acho que isso é o mais útil, inclusive Do bagulho Cara, eu não tenho mana Entendeu? Então acaba se tornando uma parada bem complexa aqui Essa mid lane Mas eu vou Se a Evelyn quer ir, eu vou, mano Cadê a jogo aqui no cara Nossa, mas ele pegou Ah, mas ele não vai conseguir matar Hum, foi uma bad isso E pera que eu ainda perdi meu flash Feels bad, mano Feels bad Tá bom, tá bom Tembeu não, tembeu não Eu jurava que a Evelyn tava 6 já Mas ela não tava não Tava bem longe na realidade Tá suave, tá suave, tá suave Se eu pegue... É porque... Eu acho que se tipo Eu vou mais rápido, na verdade, ali A gente matava ele, se pá Porque eu ia conseguir dar o flash nele Ele ia tomar slow do meu hit também E além disso Eu ia tomar mil ignite Então eu acho que... Ah, eu consegui trocar aqui Se pá Não troquei não Pior do que eu não troquei não, velho Não foi útil esse cara daqui Ah, ele morreu pro meu zed Zed por ser Aí... Foi meio trouxe pra gente Mas tá tranquilo, tá tranquilo Não tem... Não tem fim do mundo, não Cara, eu não tinha mana agora Era pra ter ela bem antes Tá ligado? Bacilei bastante nesse sentido Mas tá tranquilo Não tem bela não, mano O cara tá level 8 Eu também tô level 8 Vou perder uma weavezinha ali Que eu não devia ter perdido Tá? Estava perdendo, né? Mas tá tranquilo Eu vou tentar começar a jogar um pouco mais nas sides Se eu acertar um bom gank no GP Vai ser, tipo, excelente pra gente Tá ligado? Então eu vou tentar me basear num side gank Num roamingzinho E a gente volta pro jogo rapidão Ah, eu também peguei Pescaxia cósmica Pra gente conseguir ter um pouco mais de CDR Nesse início de jogo Tá ligado? Já tô com 15% E meu intenção me dá 10, por exemplo Tá ligado? Então Esse 5% faz uma diferencinha da hora E no final do jogo também Eu vou ter 45% de CDR No máximo Se eu fizer os itens precisos pra isso, né? E isso já vai ser uma ajuda Enorme pra gente também Tá ligado? Então Eu vou procurar isso Não morrer, não morrer, não morrer Não morrer, não morrer Obrigado, Z Cara, tá me vendo descer, né? Tá me vendo descer O Zed tá descendo de um jeito muito quente aqui, velho Então ele sabe que eu tava descendo Vou voltar aqui pro mid Cara, eu acho que ele tá parado por aqui Não sei, deixa eu pingar Não sei onde é que o cara tá, né? Também não sei Não tenho visão do Jarvan Isso é meio preocupante Eu vou jogar pra Bateside Porque a Evelyn tá Bateside, né? Então Eu vou sempre acompanhar ela Eu acho que é o ideal Eu vou nesse cara Eu vou nesse cara Meu Deus, cara Eu vou tá nesse cara Eu não sei se foi muito bom isso aqui não, velho Ah, não sei se foi muito bom isso aqui não Na verdade, pra gente Foi, tudo bem Valeu a pena Valeu a pena A Evelyn pegou aqui no Jarvan O Zed matou ela de novo Mas eu consegui pegar aqui no Zed E eu peguei o shutdown pra mim, tá ligado? Então eu acho que valeu a pena No final das contas Tudo bem que o Zed Tipo Me deu um shutdown de 150 só E isso não é muita coisa Mas ele conseguiu me dar um blue de brinde Então eu acho que isso me satisfaz aqui Eu vou conseguir pegar o blue Quer dizer, eu peguei o blue já Eu peguei o shutdown nele E eu também vou pegar a barricada Então isso já vai conseguir Tipo, me dar o item E muito mais, tá ligado? Então eu acho que isso valeu muito a pena Muito mais do que Deveria valer Se o cara não tivesse se matado assim Tipo, não valeu a pena Ele ter se matado pela Evelyn, tá ligado? Basicamente Ele parou o dragão? Parou, mano Mas Ele só, tipo, givou da vontade toda Que ele tinha pego Então Não givou Mas ele, tipo Ele falou assim Beleza A área tá na sua hora de brilhar Então toma aí tudo que eu peguei Tudo que eu conquistei Toma pra você E vai Então eu fui Então estamos suave agora O nosso farm tá longe de estar bom Era pra gente estar com, tipo 100 farm bonitinho Mas também não tá ruim não, mano Pra proporção Pra proporção do jogo Cara, eu tô falando muito bem Mas pra propor Tá difícil, viu? Pra proporção do jogo Não tá ruim Eu tenho mais que o meu mid Eu entro numa média legal Só o GP que tá muito acima de mim Tá ligado? A Kayton tá bem parelha também comigo Então Tá suave Não tá ruim não Ah Cara Eu acho que o BO na real É essa Fiora Não tá conseguindo ganhar do top Dos caras Show Quase que eu morro pro cara Mas deu tudo certo no final É isso que importa Ó o Jarvan tá vindo na média aqui Será que eu... Ah, eu não consigo colar? Eu baito o cara tranquilo Ele vai estar sem ult ainda Então ele não me mata não, velho Ai, dá o charme Ai, é Eu vou um pouquinho mais pra dar o charme Ela também não consegue entrar na ult do cara E ela tá sem ult Foi vacilo meu isso Eu devia ter visto que ela tava sem ult Que não ia dar pra gente fazer muita coisa ali Então foi bad minha Ah, eu podia também ter pingado Podia Mas foi bad minha Foi bad minha Principalmente foi bad minha Cara, eu tenho que dar um jeito de dar esse roaming no bot, velho Que? Mano, o Izzy só, tipo, não tankou pra ela Lol Eu tenho que tentar timar um gank com... Tipo, com a Evelynn no bot Na real Tá ligado? Eu acho que essa seria... Eu tinha flash pra flashar o ult do Jarvan? Se você não sabe, dá pra você flashar o dano do ult do Jarvan, tá ligado? Tipo... Dependendo de como você flash Você não toma dano nenhum do ult dele Então, dependendo dá Tô longe ainda, mas chego aí, mano Consegui guardar aqui pra ele? Consigo Beleza Ele conseguiu roubar porque eu dei ward É isto, é isto, é isto Ah, vamos ter o post aqui agora do mid, né? Como o RK já vai cair Peguei ele, não? Peguei? Cara, peguei, isso é muito bom, velho Ah, não, não pegou ainda, velho Mas eu peguei ela também Nossa senhora, velho Busquei o cara, velho Busquei o maluco, mano É isto GG, Jojão Acabou Entra o pai Já gastei o bagulho dele Então, sem tomar as sesas agora Tapa a conta dele, né? Boa, rapaziada Boa Peguei ele de novo, velho Mano, eu... Eu joguei bem agora, mano Tipo, principalmente Acho que eu consegui acertar ele no cara, mano Foi da... Nossa, por que ela ajudou a... A Fiora? Se quem tava tankando era a Evelyn? LOL Não, não vi Mano, pega essa mulher aqui, tá? Morreu, pô Eu sou muito... Desculpa, gente Mano, tem uma rapaziada que reclamou Que eu tava falando que eu era muito bom de Lux No outro vídeo, velho Realmente, me desculpa Eu não sou tão bom assim de Lux, tá ligado? Mas, caralho O que eu joguei agora, meu irmão Não tá escrito, velho Não tá escrito, desculpa Desculpa Mas agora, realmente, eu fiz a Bey Eu fiz a Bey A Bey, a Bey, a Bey, a Bey, a Bey, a Bey, entendeu? Deixa eu pincar aqui logo Deixa eu dar a Bey Porque eu tô com muito good na Bey Mano, fiz a boa Fiz a brava Lancei a brava O EZ ficou free farm lá no bot Então, isso é bem de boa Pra gente Tipo Isso dá um poderzão brabo pra gente, tá ligado? Porque o EZ que tá muito atrás Consegue pegar um farmzinho da hora lá agora E... Então, tipo A gente começou a colocar o EZ no game de novo Então, isso é o mais Tipo, isso é o mais brabo de Konoha, tá ligado? Usar... Já são... Eita, caralho Já vou usar sombras gêmeas Se ela pegar os Eds O cara tá morto, velho Mas, a... A Evelin não tá vendo a mid de novo Tô sobe, tô sobe, tô sobe Se ele... Agora ele tá numa posição muito ruim pra ele Porque ele não pode gastar o W Ah, eu dou uma flashou ainda, velho Lel, lel, lel Parar pros caras Não tem muito o que eu fazer aqui não, velho Show Ahn... Puta, a fera morreu de novo Talvez eu consiga chegar lá, velho Com a... Com essa Jana Talvez Isso, tinha um jarvão esperando aqui na moita, rapaz Eu não tenho muito... Quer dizer, eu não tenho ult, aliás Eu ia falar que eu não tenho muito dano Mas eu tenho dano Não tenho ult Então, eu tô com um pouquinho de cagaço De chegar chegante ali, tá ligado? Ele acabou me ferrando Cara Cara, muito ajuda aqui na mid, velho Ui Ui, ui, ui Nossa, quase que dá ruim Mas tá bom, deu ótimo Peguei mais uma killzinha Cara, eu tô muito crescendo no jogo, velho Isso tá sendo muito da hora pra gente Eu vou nisso, velho Se der CC no cara, morreu Nossa, ele deu Ai, tem ordem aqui Deixa eu dar B, deixa eu dar B Deixa eu resetar Tô com muito gold de novo Não é muito bom a gente ficar nessa treta aqui agora, não, velho Ó, como o Zed tá bem fraco Eu não preciso dar urgência pra minhas zones Então eu vou pro Rabadão Tá ligado? Eu acho que é mais jogo Eu ir pro Rabadão agora Do que eu ir pra zones Sendo que eu não preciso do item Tipo, essencialmente agora Eu vou precisar do item Mais pra frente Se o jogo durar Porque o GP tá dentro do jogo total Ele tá com dois itens, tá ligado? Então vai ser bom o other zones Pra ter, tipo, pelo menos a armadura destacável do item Mas, por enquanto Eu acho que não é tão necessário assim Porque o Zed tá bem fraco E o GP ele tá priorizando muito mais Só, tipo, puxar o game Puxar o top lá Tudo mais Do que realmente entrar no jogo, tá ligado? Ah, esse entra... Nossa, esse... Esse charme pega nesse cara, velho Nossa, ele não morreu Ah, eu não ignitei ele Porque, cara, se eu tivesse igniteado ele não tinha morrido, velho Ainda Eu não, eu tinha morrido sim Eu joguei muito mal Muito mal mesmo Eu errei meu charme Tipo, foi meio burro da minha parte, na verdade Eu tentei dar predict que o cara fosse voltar na sombra Depois que ele já tinha... Ele podia voltar na sombra, tanto que ele voltou depois O problema não foi esse O problema mesmo foi que Tipo, ele tá jogando até agora Sem aparentar ter noção nenhuma do meu cooldown, tá ligado? Quando eu tenho ult, ele tá vindo pra cima de mim Tipo, foi o que aconteceu naquele early gamezinho ali Tanto que eu não morri e matei o cara também Então, tipo, eu trollei muito agora nesse sentido Eu pensei que o cara fosse pensar mais Usar mais a cabeça Mas o cara não tá usando a cabeça o jogo inteiro, entendeu? Não tem muito pra que eu pensar nesse caso Então, eu troco Eu queria muito, não precisar ir mid agora Pra pegar aquele... Homear a bot Matar a Caitlyn e aquela Lux E já pegar o meu blue Ou o blue da Evelyn, né? Sei lá Mano, eu acho que o principal problema é esse jogo daqui Na real bot lane, velho Mano, eu não vou dar surrenda, cara A gente vai ganhar esse jogo daqui Sem precisar de surrenda, rapaziada Tô indo aqui nessa paradinha Já foi heal já da Caitlyn É isso Kill pra Evelyn Sempre muito bom Pra Waze só Abandona nós É lógico Cara, a Evelyn tá 11 E o Jarvan também tá 11 Ela não tá muito atrás de pé não Vou pegar o blue Matar a mordezinha ali em cima É o Zedão aqui, ó Como eu dei slon no cara Eu consegui Acertar o Charme depois, tá ligado? Matei ele Show A gente vai precisar ir top agora Cara, o Ezequitona, velho Mas que... Mano, sempre alguém do meu jogo Kita, é impressionante isso, velho Eu falei isso sem querer Meu Deus, me ajuda Nossa, eu tô muito... Não, eu tô muito morto não Ainda bem que eu acertei a volta do Q no cara, velho Pô, meu Deus É isso, a Evelyn só limpou os cara Boa Nossa, cara Eu fiz muita... Eu desesperei total agora Nesse segundo wave, velho Que eu taquei Cara, eu jurava que esse Zed Só ia flechar na minha cara Eu só taquei o... Eu só taquei o skill Eu falei Vai, Jesus tá com você Mano, eu joguei no amor de Deus Sério mesmo Na... Nossa, na humilde, velho Ainda bem que o cara cagou no pau, velho Ainda bem Cara... Ah, ele já fez bota Eles já falou, mano, mata esse cara Ele não tem bota Mas ele já tem bota Ele já matou o elo mais fraco Que era a jama Ele fez certo Não é engraçado eu falar o elo mais fraco, né, velho Enfim Será que a Evelyn consegue explodir o cara? Tipo, só, mano Lançar a braba vagabontes? Não, ele só morreu Não matei ela Nossa, ela... O pior é que ela tava away, mano Nossa, deu tudo errado agora, rapaziada Eu comecei a me desesperar um pouquinho, entendeu? A síndrome do main area chegou em mim Batata quente, a famosa, né? O pior é que o Ezep perdeu desde o início do jogo Mas ele só quitou Ele falou isso, mano Ele não falou nada no chat, inclusive Ele só, tipo, deu o surrender Falou, não quero mais E ele quitou Ele nem falou que eu não quero mais Ele só deve ter pensado Ele falou assim, mano Caguei Não quero mais Jogar com esses caras E foi isso Foi de dodge Se for que agora a gente perdeu o Baron Tava todo mundo vivo lá do team dos caras Porém que a Luxe não consegue Estar muito presente, né Nessa ajudinha do Baron Mas Mas não, jogaram não Nice Mano, eu preciso muito jogar com essa Evelyn Tipo, muito Preciso muito jogar com a Evelyn Jogar com a Evelyn é, tipo É A parada que vai ganhar o jogo pra gente Que pode vir a ganhar o jogo pra gente Tá ligado Eu não posso arriscar Agora Porque essa movimentação pode ser muito Eu, tipo Eu tenho que jogar mais safe Tá ligado Eu tenho que evitar Umas movimentações mais risky Que eu tô fazendo Porque isso pode prejudicar a gente Pra caramba Pô, meu pai Ah, toma bastante dança Tipo, o lado bom pelo menos É que ninguém do team Tá fazendo MR direito Os caras só fizeram bota de MR Tipo, no máximo Tá ligado Ai, Luxe Deixa eu botar pra ver Será que aqui Vai brotar aqui, mano Acho que não Na real Porque a Evelyn Tá lá no Jarvan Então acho que nem vai brotar aqui mesmo Não Deixa eu passar aqui Pra tranquilidade da minha torre Só pra evitar conflitos É, isso é um GPs lá no bot Ah, a gente precisa ter visão do barão, velho Ah, o Zed tá aqui embaixo Luxe 1 tá ali embaixo A gente precisa ter visão daqui Hum Misplay, viu Ela tentou, ela tentou, ela tentou Tipo, se ela conseguisse matar a Luxe ali, mano Era muito ganho pra gente Porque a Luxe Não é um elo, tipo, tão fraco Tão, quer dizer, tão forte Ao outro time Mas, em contrapartida Também, ela, tipo Ela não é fraca, tá ligado Ela não é, tipo Muito Aquela pessoa que vai cagar o game Tipo, que não vai fazer diferença Na verdade Vida ou morta, tá ligado Então é bom Matar a Luxe E, de qualquer forma Como a Luxe tá dando gold ainda Bastante Tipo, normal De kill Era gold pra Evelyn, tá ligado Sempre, qualquer recurso Que você der pra uma Evelyn Vai ser muito bom Se a Evelyn souber usar E a gente conhece o Bad aí Tem anos já Então ele sabe usar o recurso Que a gente deve na mão dele Bagulho só era De conseguir acertar ali o bagulho Ele fala muito bagulho também, né Não saquei muito bem Essa ideia de sair não, velho Tomou E casadona Opa Opa O cara Tô no bot lá Tô indo Não tava focado no bot Mas tô indo, rapaziada Tô indo Tô colante Viu Tô colante Marcolante Que fita crepe Bora Barão dos caras Mano, a gente tem que matar Esse GPzão aqui ainda Então vamos tentar matar Esse cara Vamos tentar catar ele Se ele tá mal slow E der o W É humilde demais Nossa, papai Pô, a Evelyn atacou ele Pra fora do meu bagulho Do meu combo Mas tá tranquilo A Evelyn conseguiu Recompletar na gasosa Ele pra gente Vai ter dragão Os caras tão indo pra bot side Então vamos pra cá, mano Eu acho que a boa É a gente pegar esse dragão Aqui pra gente Dá mais que agora O Zed tá vivo Mas não faz tanta diferença Se o Zed tá vivo Tá ligado Deixa eu pegar aqui Essa manguinha aqui Pra gente ter um Uma vidinha a mais Já que a gente não tem zona A gente tem que jogar Da uma forma A melhor forma possível Tá ligado Tem alguém naquela bruxa ali É meio óbvio, né E aí, a gente vai fazer o bagulho? Não vai fazer o bagulho? Como é que vai ser? Meu papai Errei tudo, velho Aí foi meio complicada A parada em aqui, mano Eu errei o Charmé Na Ketel em parada, velho Eu joguei muito mal Eu podia ter dado, tipo E-Flash-Ult Ou-Ult-E-Flash Ou-Flash-Ult-Flash-Ult-Ult-Flash Mas eu não fiz nada, na real O que eu fiz não deu certo Então isso acabou Ferrando muito essa play Tipo, o problema em si Não foi a existência da Ketelin E a vivência da Ketelin O problema, tipo, maior mesmo Foi... Ih, ela não encaixou e morreu Eu acho que ela podia ter esperado Um pouquinho ali Porque o Javon tava morto Eu acho que, tipo, no Não ia ser 50-50 Porque eles já não tinham smite Então eu acho que ele podia ter esperado Um pouquinho pra pegar o dragão Tá tranquilo, tá tranquilo Entendeu ou não, rapaziada? Entendeu ou não? É aquela história, né, mano? Eu tô... Tipo, tamo jogando com menos um já, mano Os caras não têm... A gente tá tentando o bagulho Então vamos só Tentar jogar na humilde mesmo Na moral E ver se a gente consegue Ganhar essa partidinha daqui Pra gente Tá ligado? Ih, eu já capta Não dó não Puta, pegaram o blue, véi Aí é triste, viu? Pegaram meu bluzinho Tá tranquilo Vamos puxar aqui o bot Deixar o bot puxado Nessas horas assim é muito bom Você sempre manter as sides puxadas Tá ligado? Porque aí você consegue Pelo menos desafogar a sua base Os caras vão tentar juntar Em uma lane Específica Pra puxar Provavelmente Mas quando você Tipo, junta Ou quando você puxa Desse, um aside Você meio que desafoga Essa side durante um tempo Porque vai funcionar Com que alguém tem que Puxar novamente E tudo mais, tá ligado? Então nesse sentido Assim é bem tranquilo Ó, o Zed não tá aqui no mid O Zed não tá por aqui, né? O Zé voltou Ó, o Zed foi fazer Aquele lobinho ali Desse, cara Ou não Ou não Na real Quem startou o lobo Fui eu Vai ter um GP Zão puxando lá o top Deixar essa família Pra Fiora Porque ela tá muito atrás No jogo, velho Ela não fechou item Nenhum ainda Praticamente Então isso é bem bad Pra gente O ruim é que o GP Tá tipo, level 18 Tá ligado? A única lane que ganhou Foi a minha Então isso é uma parada Bem chata pra gente Porque Tipo, enquanto Enquanto o Zed Tá level 13 Tá tipo, muito atrás No jogo Eu tô Tipo, nesse estado aqui Tá ligado? Acho que eu dei uma Várias danas aqui Boa Eles entraram me focar Mas eu não morri Então isso foi muito bom pra gente O único B.A.l. Foi que o meu time inteiro morreu Só tem o Zed Agora o Zed Tá level 11 Então eu sou chato O GP vai levar no mid, então a gente vai cair 2 inibs, velho. Ou será que ele vai ter meiro de mini, velho? Tá, ele tá tendo meiro de mini aqui no mid, isso é bom. Se só um inib cair, tá ótimo, tá ligado, pra gente. Meu Deus! Matei o cara, pelo menos. Cara, que tapa que eu tomei, velho. Mano, calma, deixa eu sair da minha tela aqui. Eu tomei, calma, eu tomei muito dando um tapa ali, velho. A Evan agora chegou limpando, velho, boa. Pô, é kill nesse cara também, né, não? Caixa nele, caixinha nele, manda ele pro caixão. Boa, rapaziada, vamo que vamo, bora. É isso, não tem objetivo vivo, não tem nada vivo pra gente fazer. E cobrar nos caras, mas vamo, rapaziada, é assim que eu gosto de ver o jogo mesmo, brabos. Ó, ninguém lá tá fazendo MR, o Jarvan agora, na verdade, tá fazendo um capuz de espectro. Mas, tipo, só ele, tá ligado? Então, mano, eu vou tentar fazer um itemzinho ali que me dê mais AP. Eu não sei exatamente qual eu posso fazer. Eu to pensando muito bem, na verdade. Porque, tipo, eu posso tentar fazer Morello. Morello é bom. Pra esse game, porque o... O GP se cura bastante, tá ligado? E além do GP se curar bastante, mano. A gente acaba cortando de canega, assim, o riozinho da Venne, da Catran, dependendo da runa que ela esteja e tal. Eu não to vendo se ela tem... Eu não to prestando atenção, na verdade, se ela tá se curando muito ou não. Mas a gente acaba cortando ela de brinde, assim. Então eu acho que eu vou fazer Morello. Ou Morello, ou Murilão, ou então eu vou fazer a Pudiludin. Pra gente ter mais AP ainda. E aí a gente meio que ir por esse caminhozão de dano, tá ligado? De duas a uma. Então vamos ver como é que vai ser aí. Não tem Bull dos caras. Deixa eu já fazer esse Aronga ali aqui pra gente. Show de bola. Show, a gente não tem visão nenhuma daqui. Isso quer dizer que eu posso me manter aqui. Isso quer dizer que eu posso me manter aqui. Mano, ela gastou Flash Heal, velho. Cara, ela tinha Flash Heal ainda, velho. Isso foi bem triste. O problema na real é que tipo, o JP tá... Ah, eu vacilei, eu vacilei nisso. Cara, mas como é que ela sabia que eu tava naquela bruxa? Eu passei a visão, mano. Tipo, não fazia sentido ela ver que eu tava naquela bruxa ali. Eita, o que é isso? Matou. É, foi meio estranho, mas matou. Eu acho que o que importa é isso nesse ponto do jogo, né? Matar. Puta, velho. Pior é que sei lá, mano. Foram tipo, as duas spells da Catering pra me matar. Contanto que a gente não perde o jogo agora, eu acho que a gente tem tipo, muito potencial de ganhar isso aqui. O problema só é a quantidade de dragons, né? Vai ser mais um dragão pros caras agora, tipo, bem gratuitão. E em contrapartida a gente tem tipo, mano... Tá meio atrás nesse sentido, tá ligado? Então vamos ver no que que vai dar aí, mano. Eu ainda tenho que fechar esse itemzinho. A gente perdeu nosso segundo inibe agora, e o terceiro tá open. Eles pegaram a Mama da Montanha, então isso ia complicar ainda muito mais nosso lance aí de boostar os caras. Tipo, o Dragon da Montanha é o dragão mais roubado contra o time assassino, tá ligado? Tipo, Erol. Porque o cara, o time que assassina, ele não vai conseguir mais, tipo, penetrar tão fácil na sua vida e te dar dano da mesma forma. Porque, por conta do shield que você ganha com o dragão, tipo, é um shieldzão bem considerável. E aí, por conta disso, você acaba ficando bem resistente a assassinos. Então, tipo, o Zed, Talon, tá ligado? Ah, mano, esse tipo, eu odeio jogar contra o dragão da montanha. Mas eles adoram jogar contra, tipo, os dragões mais suaves, né? Tipo, eles adoram jogar contra... Quer dizer, eles adoram jogar com o dragão de inferno, tá ligado? Com o D5 e dá mais dano. Tipo, o ruim mesmo é que eu não posso ir, tipo, ir lá na base e defender, porque... Eu sou, tipo, acho que eu sou o cara mais aplicado aqui depois da Evelyn, pra rodear o barão. Nossa, ele tá com os dois bagulhos. Eu vou limpar o top aqui, mano. O ideal mesmo é a Fiori lá, porque ela tem TP. Então, ela consegue vir a ser presente, a estar presente conosco, caso eles tentem fazer o barão. Entendeu? Tá ok. Então, é isso. Mano, é bagulho só que eu não tenho mana nenhuma, né, véi? Isso é bem chateinho. Tão fazendo? Ela não tá com o debuff do barão. Tão fazendo a merda? Normalmente, quando você fica atrás do barão, você ganha o debuff do barão. Mas ela não tá com esse debuff. Tão fazendo a merda. Opa, aí. Deixa eu descer lá. Uh, fui a chaca. Mano, isso foi muito tronche, véi. Se o GP corre, pra mim ele tava morto, ele. Tipo, 100%. Ai, ele... Ele blinkou, mano. Ele saiu do lugar que o Zed ia cair. Nossa, eu ia dar o E certinho no predict da ult do Zed, só que o EZ blinkou. E aí ele saiu da posição que o Zed ia cair. Tá ligado? Fiz bad isso aí, mano. Não gostei muito do E não, mano. Porque se... Mano, era caixa ali pro Zed, véi. Se ele tomasse o... O meu E, era tipo total caixa. Porque eu tinha Ignite, eu tinha tudo gelinho ainda. Tudo doido no cara, pelo menos. Mas... Morrei pra ficar falando aqui, né? Cara, eu vou comprar uma listeira aqui pra curar nada agora, véi. Eu acho que vai ser nada, na verdade. Será que eu consigo? Não. É isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, não gostei. Gostou muito, favorito. Um abraço.